Oi, aqui é a Tamiris do Resenha Noções e hoje a gente vai falar sobre Corte de Asas e Ruína. Corte de Asas e Ruína, então, é o terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas e, teoricamente, seria o último livro dessa trilogia. Porém, a Sarah J.M.S. anunciou mais livros dentro desse arco. O primeiro era um 3, agora parece que vão ser 5. Porém, a história da Faye, que eu chamo de Faye, mas, na verdade, se eu não me engano, a pronúncia correta é Farrah, ela se encerra neste livro e, a partir dos próximos livros, a gente vai ter arcos que envolvem outros personagens e não os personagens que a gente estava tão acostumados a ver aqui. Certamente, este livro deixou alta para serem trabalhados outros personagens e coisas que ainda não foram explicadas. Se ela fosse seguir trabalhando o mesmo arco, eu não iria gostar tanto, mas, como ela vai trabalhar outros personagens, eu acho que vai ser legal, até porque tem várias coisas aqui que eu ainda quero saber um pouco mais. E hoje a gente vai conversar, então, sobre esse livro, que a sigla ficou Aquowar, que nenhuma outra sigla faz tanto sentido dentro dessa série quanto Aquowar, que aqui é realmente a hora da guerra, é a hora decisiva, e vai ser um livro de muito, muito, muito confronto. Eu não preciso dizer para vocês que, se vocês não leram os dois primeiros livros, vocês vão pegar spoiler demais nesse vídeo. Por favor, não estraga a sua experiência de leitura. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixe seu joinha no vídeo. A gente terminou o segundo livro com a Farrah indo para a Corte Primaveril junto com o Tamlin. Ela deixa o Riz e a gente tem um dos melhores capítulos do livro, com o ponto de vista do Heizend, contando para a gente que os dois casaram. Ela agora é Gran Senhora da Corte Noturna, tem o mesmo status que ele. Os dois mantêm, sim, o laço, que eles são parceiros, que o Heizend estava aguardando isso desde antes de realmente conhecer ela pessoalmente. E ela vai, então, para a Corte Primaveril para servir de espiã e para maquinar algumas coisas ali. Já que o Tamlin se aliou à Hibern, Hibern quer destruir a muralha que separa o mundo férico do mundo dos humanos e tomar absolutamente tudo e voltar a uma era onde os humanos ou vão ser escravos ou vão ser completamente exterminados. Então a Farrah está lá na Corte Primaveril fingindo costume. Está tudo bem que ela está feliz em estar de volta. Só que por dentro ela está se contorcendo por estar ali. Principalmente porque as irmãs dela foram transformadas em féricas e ela tem certeza absoluta que elas não estão lidando muito bem com isso. Além disso, alguns laços também foram criados. O Lucian está ligado com a Elaine, que é a irmã mais nova, e o Cassian aparentemente também que se criou um elo com a Nesta. O contato dela com o Heiz via o laço deles é muito esporádico. E a coisa vai se intensificar quando eles vão receber, então, visitas de Hibern para que eles vão em direção a essa muralha e vão começar a procurar onde estão os pontos fracos para derrubar tudo isso. A missão dela ali na Corte Primaveril é dar uma minada no poder do Tamlin, minar a relação dele com o Hybrid também, e assim que é possível retornar para a Corte Noturna e se preparar realmente para a guerra que está tendo bater na porta. Se você não sabe minha história com essa série é mais ou menos assim. Eu li Corte dos Espinhos e Rosas e não gostei. Eu achei a Farrah naquele livro muito péssima. Ela toma atitudes horríveis. Ela se desconstrói durante a história. Ela é uma personagem fraca. Ela é uma personagem que não age racionalmente, sim, age por amor, que é uma coisa que eu fico tipo Ai, gente, sério que a gente ainda está fazendo isso nas histórias? No segundo livro, a Sarah J. Maas reconstruiu a personagem praticamente do zero, dando como start o fato de que ela foi inserida num relacionamento abusivo, onde o Tamlin estava batando ela como uma propriedade, não como uma pessoa, e isso fez com que ela se reerguesse. Apagou para mim todos os erros de Corte dos Espinhos e Rosas? Não apagou. Mas Corte de Neva e Fúria foi um livro excelente, e eu estava com medo desse livro, porém foi tão legal quanto o segundo livro. Eu não dei cinco estrelas porque tem algumas pequenas coisinhas só que eu não gostei na história. A gente tem momentos engraçados, a gente tem momentos tensos, a gente tem momentos de descoberta, a gente vai ter momentos românticos, de tensão sexual, e a gente também vai ter momentos tristes. Tem uma cena muito no final desse livro que eu chorei, porque eu precisava daquilo, sabe? Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é que a gente vai ter a oportunidade, nesse livro, de conhecer melhor os outros personagens. De conhecer a Mor, o Asriel, o Cassian, o próprio Lucian, a Amran. Esses personagens que fazem parte da Corte Noturna, e que a gente foi introduzido e conheceu um pouquinho em Corte de Neva e Fúria, aqui eles vão ter espaço para contar um pouquinho da sua própria história, antes de a gente ter personagens paganistas na história. Eles são importantes, eles são colocados como peça-chave da Corte do Rezant, que é o mais poderoso entre todos os grãos-senhores, e a gente vai ter uma demonstração disso num momento muito chave do livro, que é muito legal, porque dizer que ele é o mais forte é uma coisa. Agora você vê isso sendo aplicado, e a própria Fara, ela fica um pouco chocada, e ela expressa isso, porque é exatamente isso que a gente está sentindo. E ele vai tratar a Faye como uma igual aqui, realmente, mesmo quando os dois se bicam. A relação dos dois aqui é de extremo companheirismo e compreensão. Eles firmaram isso, não existe dúvida na relação. E isso é muito legal, porque ajuda a história a se desenvolver. Eu vi várias pessoas reclamando que o livro tinha que ter mais romance, que tinha que ter mais tensão sexual. Só que, gente, esse não é um livro de romance, esse não é um livro erótico. Então esse tipo de coisa não precisa estar aqui. Esteve em Neva e Fúria de forma mais forte, porque precisava que a gente entendesse que aquela tensão que existia entre eles era mais do que simplesmente tesão. Que os dois eram parceiros, e por mais que a Fara não soubesse disso, aquilo estava nela, sabe? E o clique estava ali para acontecer a qualquer momento. Então, naquele livro fazia sentido acontecer. Aqui não. E a gente tem, sim, várias cenas onde os dois têm o seu momento de tensão, onde os dois trocam carinhos e tal. Eu até fiz alguns prints, porque eu acho muito engraçado de ver esse livro, e principalmente o Corte de Neva e Fúria, sobre o selo da galera, né? Então, essas cenas existem aqui, e o foco do livro não é romance. Então, a autora não esqueceu de trabalhar isso. Ela só trabalhou, do meu ponto de vista, pelo menos, da forma correta dentro do livro. Que é não perder tempo explorando algo que já foi demasiadamente explorado e consolidado, enquanto a gente tinha uma guerra enorme para resolver. A última batalha é uma batalha bem grande, bem extensa. Eu consegui visualizar muito bem tudo o que estava acontecendo aqui nesse livro. Eu acho que a Sarah GMS consegue escrever super bem essas cenas de batalha e de conflito. Afinal, não vai ser só uma grande batalha. A gente também vai conhecer mais sobre os outros grão-senhores, entender melhor como funciona o poder deles, como eles se relacionam todos entre eles. E, claro, a gente também tem as irmãs. A Nesta é detestável. Ela já era detestável, ela sempre foi uma crazy bitch. Mas aqui ela está pior, porque nenhuma das duas queria se tornar féril. Mas a Elaine, ela está sofrendo porque ela estava de casamento marcado, ela amava aquele humano, e ela sabe que isso se despedaçou, porque ele tem um ódio mortal pelos féricos. E existe algo acontecendo com ela que ela ainda não sabe explicar. E que a gente também vai demorar um pouquinho para entender dentro da história. Quando elas foram jogadas no caldeirão, elas não só se transformaram em féricas, mas teve alguma coisa que veio dali com elas. A Nesta é muito mais fácil de compreender, porque ela está muito mais lúcida. Mas, mesmo assim, ela não quer expor isso. Ela não quer contar o que ela pode fazer. E ela está crazy bitch. Principalmente com o pobrezinho do Cassian. Está super na dela e não consegue ganhar uma atençãozinha. Eu acho que essa foi uma das coisas, assim, que eu me incomodei um pouco com ela. E que eu acho que vai gerar um livro onde ela vai ser trabalhada, onde talvez ela ganhe até protagonismo de ponto de vista. Que ela ficou muito aberta. Por mais que o livro termine e a gente entenda certas coisas que ela é capaz de fazer, ela ainda é uma personagem muito obscura. E às vezes dá um ódio da personagem, mas é compreensível porque ela foi construída assim. Faz parte da personalidade dela não se abrir para ela é muito difícil. E a forma dela demonstrar isso sendo agressiva, sendo indelicada e tal. A gente também vai descobrir um pouco mais sobre a Emren, que é um monstro, né? A gente sabe desde o início que ela não pertence a esse mundo. Mas essa é uma das coisas que eu senti falta no livro. Que foi de entender melhor, ou de explorar melhor, essa questão desses monstros que habitam esse universo. A gente vai ouvir falar novamente sobre a Tesselã. Sobre um monstro que o Hizant tem de estimação em Velares. Sobre um outro que está numa prisão. E esses personagens, eles acabam tendo relevância a eles, principalmente na parte do ato final do livro. E eles são monstros, são coisas criadas de alguma outra forma, muito mais antigas. Que tem um poder de destruição muito maior. E eu gostaria de entender melhor de onde eles vieram, como aquilo foi construído, né? Qual é a história por trás desses personagens. Eu gosto muito onde os personagens terminam a história. Eu acho que, apesar de ter um momento ali onde eu me despedacei toda, que foi a hora que eu comecei a chorar. Eu acho que, ainda assim, podia ter morrido mais gente. Vai ter foi querendo me assassinar aqui embaixo nos comentários, mas aconteceu a mesma coisa com Trono de Vidro e Império de Tempestades. Foi o último livro que saiu e eu vou comentar um pouco sobre isso também. Ela brinca com todos os personagens importantes da trama. Isso não só Hizant e Tamlin e a própria Farrah. Mas também toda a corte primaveril, toda a corte noturna e todos os outros grãos senhores. Mas na hora de se prender, ela não faz isso com uma quantidade suficiente de pessoas pra que o baque da história seja mais baque. Meu, foi uma guerra, sabe? Eles entraram em um conceito mortal que era praticamente invencível. Precisavam pessoas importantes terem deixado. E eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso pra não deixar sair nada que eu não deveria aqui com relação a essa história. Outra coisa que eu quero comentar. Eu reclamei muito da Selina em Império de Tempestades. E a Selina de Império de Tempestades é a Farrah de corte de asas e ruína. Então eu acho que bugou o cérebro da Sarah JMS, porque ela deve ter escrevido os livros muito em paralelo. E ela acabou passando muito de uma personagem pra outra. Só que a diferença é que o comportamento da Farrah aqui faz todo sentido. Porque ela construiu essa personalidade no segundo livro. Enquanto na Selina não fazia nenhum sentido, porque aquela não era a personagem que a gente tava conhecendo. E aí assim, as minhas três ponderações com relação a esse livro é... Primeiro, acho que devia ter morrido uma gente importante. Dois, gostaria de mais explicações sobre as criaturas que foram tão importantes dentro desse livro. E três, o Dumbledore. Esse é um personagem que eu acho que... Quando ela começou a escrever essa série, eu não sei se ela tinha em mente tudo que ela queria fazer com esse personagem. Porque o Tamlin do primeiro livro é muito, muito, muito diferente do Tamlin do segundo. Que é extremamente diferente do Tamlin do terceiro. A gente sente um ódiozinho dele, porque ele tá aliado ao inimigo. E isso vai mudando ao longo da história, porque o personagem vai apresentando formas e caras diferentes o tempo inteiro. E é muito difícil compreender ele. Eu acho que o erro de toda essa história tá um pouco na construção dele do segundo livro. Eu acho que se ele tivesse tido uma postura um pouco diferente, talvez no começo, ou talvez no fim, eu teria engolido melhor. Porque aí eu acho que os atos seriam mais coerentes. Com a forma como ele termina essa história, né? Com os momentos finais dele, dessas vezes que ele toma nesse último livro. Eu parei de sentir ódio dele que eu senti no segundo livro, pra sentir pena. Apesar dele ter essa coisa de mal e de abusar e tal, ele foi mal compreendido, porque ele foi mal escrito. É um personagem que tinha muito potencial e que eu acho que acabou sendo meio descartado. Não trabalhou ele suficientemente bem, pra que os atos deles fossem completamente coerentes dentro da história. Mesmo assim, gente, foi uma experiência sensacional de leitura. Foram 700 páginas devoradas. Foi um livro, assim, que eu tava muito tensa também pela leitura, porque eu não queria me decepcionar. E aí a Sarah J. Maes deixou as portas abertas pra seguir escrevendo, pra contar outras histórias. Pra sim envolver os personagens, mas dar o protagonismo e dar ponto de vista pra outros. A gente também tem o capítulo do Heizend aqui. É muito legal toda vez que o olhar muda pra ele, sabe? Porque ele traz uma humanidade pra história que não é dele, né? Porque ele não é humano. Mas ver o olhar dele em cima da Ferran, em cima dos amigos dele, é muito interessante. E seria muito, muito legal ver um livro, pelo ponto de vista dele, tenho certeza. Ele é um personagem de muitas camadas. Ele é um personagem que interpreta um personagem. E aqui ele também precisa se abrir muito mais. Ele precisa revelar muito mais de quem ele é de verdade. Então é um livro dramático. É um livro que tem um peso muito grande. É um livro que você fica tensa lendo, porque parece que não existe luz no fim do túnel. É um livro onde a gente vai ter uma conclusão. Mas é uma conclusão de portas abertas, né? A gente entende o final daqueles personagens centrais. E também entende que existe muito mais história pra ser contada aqui. E eu fiquei muito feliz de ter dado continuidade pra essa história. Certamente vou ler os outros livros que saiam, né? Sobre essa asa aqui, de corte de espinhos e rosas. Eu acho que é um mundo muito interessante. É um mundo muito cheio de possibilidades. Apesar do livro ser grande, a leitura é fluida. Mas não é aquele fluido de, tipo, você voa pelas páginas. É um fluido de você ler, 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 ler. Mas é uma leitura gostosa. É uma leitura que não cansa. Eu tava muito emocionalmente comprometida com aquela leitura que eu tava fazendo. Eu passei esse livro na frente de tantos outros aí que eu tinha pra ler. E eu ainda estou planejando alguns outros vídeos sobre esses livros aqui no canal. Pra gente seguir falando um pouco mais sobre essa história. Enquanto a gente aguarda aí que os próximos arcos saiam. E a gente entenda pra que lado a Sarah J. Maes vai seguir carregando essa trama. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo o que você achou. Gente, spoilers, por favor. Sinalizem e botem pra baixo. Pra não estragar a experiência de quem ainda não leu o livro, né? E contem aí nos comentários os sentimentos de vocês dentro desse livro. Quero saber quem é que chorou naquela cena. Que eu tenho certeza que vocês sabem que cena é. Deixa o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.